Olha, gente, se você que tá aí do outro lado não se preparou ainda, se prepare pra brincadeira seguir, mas também prepara papel e caneta pra anotar essas frases, porque podem mudar a sua vida. É isso. Chegou a hora do falou, tá falado. Então. Vamos lá, Gabriel. A gente vai mostrar aqui algumas frases que rolaram durante o BBB 23 e você vai dizer quem falou essa frase. Tá bom. Beleza? Chega aqui pro meu lado. Vamos ver se você consegue adivinhar. Vai passar ali no telão. Vamos lá. Primeira frase. Quando você espreme uma laranja, não vai sair suco de uva. Então é nesse momento que seu caráter está sendo espremido. Essa frase rolou? Que essa frase existe? Que essa frase existe. Quem você acha que falou isso, Gabriel? Domitila. Será? Tem cara de domitila. Não é possível. Vamos ver. Puxa o vá. Quando você espreme uma laranja, não vai sair suco de uva. Então é nesse momento que você está sendo espremido e que seu caráter está sendo colocado ao teste. Gente, é muita cara da domitila. É muita cara da domitila falar isso. Caráter e a laranja. E a uva. E a uva. E o espremido. E falou pra câmera, não falou nem pra ninguém. Falou pro telespectador. É porque esse provérbio é em alemão, né? Ah, é verdade. E aí quando traduz não faz tanto sentido. É pé de português. Pé de português. Não lembro. Não lembro. Não, e dentro do carro branco, né? Já está dando pina. Próximo. Próximo. Eu vou igualzinho a um tanque de guerra. Lento. Totalmente impenetrável. Imparável. Ah, essa é facina. Analogias com tanque de guerra, com essas coisas de arma, pra mim é alfacismo. Alface? Será? Vamos ver. Eu vou igualzinho a um tanque de guerra. E tu ali do lado. É. Totalmente impenetrável e imparável. Quando você falou facinho, eu achei que você ia falar facinho, Fred, Picasso. Solta aí, na moral. Solta aí de novo. Solta aí de novo. Olha quem estava. Olha quem foi. Cadê? É só voltar, gente. Com o mouse. Dá play, dá play. Eu vou igualzinho a um tanque de guerra. Aqui, ó. Prestando atenção pra caramba. Tava pensando na morte da bezerra. Por isso que ele não lembra, né, gente? Gabriel tava do lado, mas ele tava aqui, ó. Pensando na bruna. Ele mesmo se zoou. Cara, na certa época aí você não gostava dela ainda. Não, não. Vamos pra próxima. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Pô, louco. Nossa. Forte, hein? Corajosa. Felicidade? Ainda deu uma risadinha. Quem falou essa frase, Gabriel? Nossa senhora. Pegadinha do balão! Ah, tá. Essa tava de novo. Falei, quem que lançou essa no BBB? Clarice? Caraca. De um províncio. Eu não sei. Pode ter sido outra pessoa também que toda hora botam frases da Clarice na boca dela. É verdade, né? Próxima frase. Que nenhum elogio me dê asas e nenhuma crítica me afunde. Porque elogio vai e vem. Gente, onde é que eu tava nesse BBB que eu não segui nenhuma dessas frases? Pô, essa frase... E a única frase que eu estava, eu não lembro. Não, a gente tá discutindo pra você também, né? Ah, não. Acho que eu sei. Fredinho? Vamos ver. Que nenhum elogio me dê asas e nenhuma crítica me afunde. Porque elogio vai e vem. É, a Domitila filosofava bastante. Domitila despeca. Mas deve ser mais um ditado alemão traduzido. É, exatamente. É o jeitão dela, né? Vamos pra último? Vamos. Ah, não. Não é a última, não. Quando você tem um sol no peito e se aproxima demais do sol, você se queima. Se você está no equilíbrio certo, o sol te ilumina e faz a vida fluir na terra. Essa foi minha. Para Fredão. Será? Para Fred Nicasso. Será que foi? Vamos ver. Alguém me copiou muito. Quando você tem um sol no peito... Ah, acertou. Se você se aproximar demais do sol, você se aproxima demais do sol. Ela não foi improviso, mas você já tem essa frase. Não, foi improviso, eu fui na terra. É que não faz o menor sentido. Menor sentido. Não explica. Pro contexto servir, eu juro. O sol no peito, você chega próximo do sol, sem filtro solar. Eu não consegui. Explica, explica, explica. Gente, a vida na terra só é possível porque a gente está a certa distância do sol. Se a terra fosse um pouco mais próxima, queimava. Se fosse mais longe, estaria muito fria, não faria sentido. É porque eu contextualizei isso antes de falar isso. Então, você tem que estar na distância certa do sol para que a vida possa acontecer. Até a música mudou aqui porque o sonoplástico ficou sem entender o que botar. É porque em alemão faz mais sentido também. Pega. Em alemão faz um pouco mais sentido. Ah, bom. Mais um, vamos lá. Parente é o amigo que a vida nos deu. Amigo é o parente que o coração escolheu. Nossa, essa tem cara de ser Sara. Saralini? Saralini. Até rimou. Será? Vamos ver de quem é. É da vó. Ó, gente, desculpa, mas eu tive que incluir aqui um beijo para a minha nona que está lá no céu com o Dietina Mantuano de Lucca, italiana. Nossa. Sempre me dizia isso sobre as amizades. É, fazia mais sentido o italiano também, né? É, italiano porque traduziu. Traduziu, fiquei perdida. Mas a nona está vendo. Oxe. Não. Ela está no céu. Ela está vendo tudo isso. Está te olhando. Ela está te olhando. Você também. Você está achando bom as coisas que está fazendo aqui? Não. Só para você saber. Desculpa a vozinha.